Quem Te Viu Quem Te Conhece O Velho Amigo Não Quer Mais Falar Comigo Quando Eu Passo Perto Dela Quando Eu Te Conheci Era Tão Meiga E Pacata Hoje Está Tão Diferente Por Ser Uma Aristocrata Seu Orgulho Transformou Oh Mulher Não Seja Ingrata Nossa Vida É Passageira Igual Água Na Ladeira Quando Desce Na Cascada Aproveita Seu Bom Tempo E A Sua Mocidade Sua Estrela Está Brilhando Parabéns Felicidade Não Esqueça O Passado Esta É A Pura Verdade Quem Fica Por Verdadeiro Às Vezes Chega Primeiro Sorrindo Com Mais Vontade Tudo Passa Neste Mundo Seja Lá O Que Deus Quiser Não Me Troco Por Dinheiro Nem Vaidade De Mulher Fica Tudo Nesta Terra Quando A Morte Vier A Fé Lice Não Perdoa A Fé Lice Não Perdoa Rainha Perde A Coroa Embora Seu Rei Não Quer Não Bebod a Morte E As Cascades BEO A Taxe BEO B Пр owe